Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal. E hoje, galera, a gente vai falar sobre os novos vazamentos, sobre o passe do Halloween, tá? Um passe que contém 20 níveis, vazou. Quantos níveis vai ter? Vazou também o preço do passe. Então, se você já gostou do assunto, já spamma like, a gente vai falar dos novos vazamentos aí. E desde já, quero dar os créditos do vídeo ao nosso amigo Red Dead Guia, né? E crédito dos vídeos posteriores virão aí no decorrer desse vídeo, que teve o vazamento também dos arquivos, dos prêmios que virão. Eu vou mostrar para vocês aqui, né? Os 20 prêmios que virão, os nomes, as imagens. Se você quiser ver algumas imagens, galera, eu vou deixar um link na descrição com o vídeo, mostrando algumas imagens. Aqui eu vou mostrar somente alguns códigos aí. A gente traduziu esses códigos. Então, vamos para o vídeo, galera. Vamos começar falando aqui. Eu, há um tempo atrás, postei um vídeo zumbis chegando no Red Dead Online, tá? Eu sei que muitas pessoas não acreditaram, muitas não gostaram, mas, ao que tudo indica, galera, sim, será possível ter zumbi. Vocês estão vendo ao fundo aí. Isso daí, galera, são os bonecos, né? Que encontraram nos arquivos do jogo. Zumbis foram 50, né? 50 bonecos aí, vamos colocar assim, né? Que acharam nos arquivos do jogo, galera. Só que, assim, até o presente momento, o que a galera imagina, o que a galera sabe, é que isso daí vai vir em algum evento. Tipo, seria uma mini horda de zumbis aí. E será um evento em que você, é claro, tem que abatê-los, né? Então, lembrando, tudo isso é especulação. Tudo isso é o que foi encontrado em um dos arquivos do jogo. A gente não sabe se isso vai vir nesse Halloween. Então, galera, mas, é o que eu sempre falo, se está nos arquivos do jogo, provavelmente virá. A gente só não tem data, tá? A Rockstar não fala. E lembrando, com a chegada do jogo no PC, galera, isso é possível. Então, a gente tem algumas pessoas de credibilidade nesse meio dos vazamentos. Então, eu já deixei aqui os créditos do nosso amigo. E vamos aqui para os outros códigos que saíram aí, galera. Como vocês podem ver, esses aí são códigos encontrados nos arquivos. Vocês também podem ver que tem dois passes, que é sempre tem o que é de graça e o que é pago. O que é de graça, lembrando, você vai ganhar algumas coisas ali, bem menos. No passe pago, já, como vocês podem ver aí, galera, tem também o preço. Então, esse passe, ao que tudo indica, são 20 níveis, como eu havia dito também no vídeo passado. A Rockstar, esse passe atual, ela liberou 80 níveis. Eu acreditava que ela liberaria mais 20. Então, eu estava certo aí. Por enquanto, estou certo sobre esse vazamento. E agora, outro vazamento confirmando 20 níveis. Confirmando tudo o que eu havia dito no passado, tá, galera? Então, 20 níveis. Esses 20 níveis pagos custarão 15 barras de ouro apenas. Eu achei barato, tá? Eu achei barato. Não sei você. Então, se prepara. Já vai juntando o seu ouro aí. Você já sabe o preço, cara. Corre atrás. 15 barras de ouro. Diga-se de passagem aí, cara. Você garante em uma semana aí, né? Jogando um tempo mais longo. Para a galera que tem mais dificuldade, cara. Corre atrás aí do seu ouro, tá? Eu vou começar a postar alguns vídeos aí de como conseguir ouro. Para que você venha conseguir comprar esse passe. Que, diga-se de passagem, acredite que vai estar muito excepcional. Vai vir também, o que tudo indica, essa mini horda de zumbi em algum evento. Esses zumbis aí. O galera tá falando que é o exército, né? Um exército aí amaldiçoado aí. Que, posteriormente, eles serão em um evento. A gente não sabe qual evento seria esse. Então, eu vou dar a minha opinião. Não possa ser que isso não aconteça. Acredito que esse evento do zumbi, ele seja aquele evento que apareça em roxinho no canto da tela, né? No canto superior esquerdo da tela. E também acredito que esses moldes aí, né? Esses bonecos do zumbi, eles aparecerão em alguma série de conflitos. Também acredito nisso, tá? No passado, no ano passado, a gente teve uma série de conflitos aí, né? Que teve alguns bonecos diferenciados aí. Diga-se de passagem, muito top. E nesse ano, galera, acredito que será bem mais legal esse Halloween aí no War Dead, cara. Então, a gente vai agora aqui mostrar pra vocês a tradução, galera. Vamos começar aqui pelo Halloween, né? O passe, né? Free, que é aquele que você libera. Lembrando, galera, aqui o Free, eu tô deixando também os níveis em que você libera cada coisa. Então, no nível 2, você vai liberar, né? Neuer, né? Eu usei o Google Tradutor, tá? Vocês sabem que eu não manjo de inglês, mas eu espero que vocês entendam. Eu usei aqui o Google Tradutor e vamos. No nível 2 do passe Free, galera, lembrando, ó. Nível 2, acompanha comigo aí. Neuer Filtro, tá? Nível 5, você vai ganhar aí sedativos, né? Pro rifle. Pro rifle. É... Antipragas. A gente sabe que a antipragas aí, ela contém, né? Os sedativos aí. No nível 8, você vai ganhar um ticket de 50 dólares. Nível 11, você vai ganhar aí mais munições, né? Nitro Expressa. Essa Nitro Expressa, galera, é do rifle de elefante, né? Aquele rifle que veio, que eu particularmente não curti. No nível 20, você vai selecionar armas. Eu não entendi o que foi isso, né? Assim, eu tô usando o Google Tradutor. Se alguém tem algo que traduz melhor aí, passe aí e deixa nos comentários, beleza? Vamos aqui pro passe de Halloween pago. Lembrando, isso é o que tá nos arquivos do jogo. Não sei se pode mudar até lá. Mas, até o presente momento, está valendo 15 barras de ouro. No nível 1, você vai liberar esse mão de webs. Não sei o que significa. Você vai liberar também esse... No nível 2, tônicos. No nível 3, você vai liberar a gabine de madeira. É o que tá escrito lá. Fechou, galera? Nível 4, assustador. Lembrando, tem alguns temas também. Vão vir bandeiras pra acampamento. As de espada. Esse as de espada, galera, é... É um item que vai vir na bandeira do seu acampamento. Fechou? Nível 6, selecione itens de papel naturalista. Então, provavelmente, você vai escolher alguma coisa ali, né? Você vai ter um ticketing aí. Campo de trigo foi o que traduziu. Nível 7, não entendi muito bem. Lembrando, isso aqui a gente vai saber tudo no dia. Então, isso aqui é um vazamento. Eu tô tentando trazer pra vocês. O nível 9 é um nome aqui que eu usei, galera. Mas, cara, não traduziu. Não sei o que que foi. Se vocês souberem, deixem nos comentários. O nível 10 é uma máscara. No nível 11, casa abandonada. Nível 12 é uma variação. Pra arma, a gente viu que vai ter uma variação. Se eu não me engano, galera, é uma variação aí pro... Pra rolling block. Pelo que eu vi, né? Olhando a imagem daquela arma. Nível 13, você vai selecionar mais itens aí do naturalista. Nível 14 é assustador. Nível 15. Essa Skull e Deadger também não traduziu. Acredito que seja mais duas máscaras. Nível 16, você vai liberar um filtro predador. Nível 17, também não traduziu. Não sei o que que será. Deixem nos comentários aí, galera. Eu usei o Google Tradutor, como eu havia dito. E traduziu algumas coisas, outras não. Esse é o único meio que eu tenho de traduzir as coisas. Fechou, galera? O nível 19, Reapers. Não sei o que que significa também. Nível 20, decoração gótica. Esse nível 20, acredito que seja decoração, galera, do Bar do Monshine. Tá? Que já vazou também. Fechou, galera? Então, cara, esse foi a tradução que eu fiz. Eu sei que não é uma tradução, né? 100%, mas, cara, eu... A intenção aqui é trazer pra vocês o que que tá acontecendo no jogo. Esses são os vazamentos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero vocês, cara. Nesse Halloween aí, tô muito ansioso. Diga-se de passagem, cara. Tô doido pra ver onde é que esses 50 moldes aí, esses 50 bonecos de zumbis... Acredita-se que é zumbi. Eu quero saber onde eles vão estar no Halloween, cara. Tô muito curioso pra saber. Se você também tá curioso, se você tem uma noção, se você tem uma ideia do que pode ser... Deixa nos comentários aí, galera, beleza? Vamos debater sobre esse assunto aí, cara. E acredito que esse Halloween será bem melhor que o do ano passado. Fechou, galera? Eu sou o Mike. Se possível, spam a like. Tamo junto. Eu vou nessa. Valeu, falou e até a próxima.